Olá estudantes da primeira série, tudo bem? Neste vídeo falaremos sobre fenômenos físicos e químicos. Vamos lá? Então vejam, por que os fenômenos químicos, os fenômenos de modo geral ocorrem? Já se perguntou isso? E o que vem a ser matéria? É um conceito que a gente precisa sempre certinho, sabendo na ponta da língua, vamos lá? Então vejam só, quando eu falo em matéria, nós podemos dizer o seguinte, aqui eu trago a árvore e definindo matéria, eu posso defini-la como sendo tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, tá certo? Além disso, a gente pode dizer que a matéria é um macro, é o todo, tá? E a matéria, ela sofre transformações, isso a gente vai ver ao longo desse vídeo, beleza? Então veja só, quando a gente fala em matéria, eu tenho aqui a árvore, então eu parto do grande, eu parto do macro, certo? E ela pode ser definida como sendo o corpo, vejam, o corpo é uma porção limitada da matéria. Aqui na imagem, no exemplo, nós temos troncos de árvores, então vejam, eu saio da matéria à árvore, vou para o corpo, tronco, certo? E aí eu tenho uma mesa, que vem a ser o objeto, tá? O objeto, ele é formado, é um corpo, uma limitação da matéria, né? É produzido pelo ser humano, aonde o próprio ser humano, o próprio homem pode utilizá-lo. Então isso vem a ser o objeto, tá? Então guarde com muito carinho essas três definições, matéria, corpo e objeto, beleza? Vamos lá? Quando a gente fala em fenômeno, o que vem a ser um fenômeno, né? Então trata-se de um acontecimento observável, aquilo que nós vemos. Essa seria a definição clássica, né? Mais comum. Para a química e para a física, fenômenos é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria. Então vejam, o que a matéria tem a ver com o fenômeno, né? Ela sofre as transformações produzindo os chamados fenômenos, certo? E ainda, eu posso classificar os fenômenos como sendo fenômeno físico e fenômeno químico. Para este vídeo, nós falaremos sobre fenômenos físicos, tá? É o foco desse vídeo. Vamos lá? Então vejam só. Quando a gente fala em fenômeno físico, ele não produz novas substâncias. Ou seja, não há alteração na composição da matéria, tá? Então aqui eu trago para vocês como exemplo a água fervendo, a água passa para o estado de vapor, mas continua sendo água. O papel, ele está amassado. Eu posso amassar o papel, mas ele continua sendo papel, só que agora ele está amassado, tá? O copo, um objeto de vidro quebrado, por exemplo, ele continua sendo vidro, mesmo se ele for reciclado. Não há formação de novas substâncias, tá? E os cubos de gelo, por exemplo, a gente tem lá o gelo derretendo, né? Sofrendo fusão, indo da água no estado sólido, gelo, para a água no estado líquido, certo? E ainda, o derretimento de geleiras também é bastante preocupante para o meio ambiente. Mas vejam, é um fenômeno físico, aonde ocorre o aumento da temperatura no planeta, por meio de... e aí as geleiras acabam derretendo, certo? A chuva de granizo também é um fenômeno físico. Ela ocorre, né? O granizo ocorre por diferença de pressão e de temperatura na atmosfera. E aí nós observamos, tá? A partir daqui eu tenho o processo de fusão, que é a transformação da matéria. Mas eu saio da água no estado sólido para o estado líquido, tá bem? E aí, o que mais? Vejam, outro fenômeno que nós temos é o orvalho sendo produzido nas plantas, tá? Então você pode perceber, de manhã cedo, por exemplo, ao você acordar, ou se você tem o hábito de sair cedo, você observa que sobre as plantas, sobre varandas, muros, cercas, nós observamos orvalho sendo precipitado ali, né? A gente percebe aquelas gotículas de água presentes nesses objetos. Ali é um fenômeno físico também que pode ser observado, tá certo? E o que mais que nós temos? A formação de neve, tá? A neve, ela também é um fenômeno físico. Ocorre por uma diminuição brusca de temperatura e pela diferença de pressão no ambiente, tá certo? Nesse vídeo, nós falamos sobre fenômenos físicos e químicos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho